A cidade de Vázia do Poço fica no encontro do sertão com a Chapada Diamantina no território da Bacia do Jacuípe. Aqui, o alto-falante já anuncia que estamos em clima de carnaval. Vázia Folia 2010, o Carnaval da Copa, uma goleada de alegria. Na praça principal, os bonecos denunciam que a Copa do Mundo já começou por aqui. O carnaval deste ano homenageia a seleção pentacampeã de futebol. O investimento da prefeitura é de cerca de 200 mil reais para trazer atrações musicais e manter a estrutura do evento. Nosso carnaval é um carnaval que mistura a confraternização do povo com o folclore. A festa em si é uma festa de confraternização, na verdade. Muitos munícipes nossos que moram fora aproveitam esse momento para vir para cá e participar dessa festa, reencontrar os velhos amigos e festejar. E desta vez, a organização resolveu inovar com os bonecos de Olinda. Além do Bumba Meu Boi, que já é uma atração maravilhosa, o tapajegue, a mulinha, aí vai ter os bonecos agora, que vai fazer parte do acervo cultural do município. Orgulhoso, o inventor dos blocos, na década de 60, mostra a foto dos primeiros componentes e disse que não abandonou o evento. Foi bom demais. E eu ainda brinco também. Minha mulher que às vezes não gosta, mas eu venho, mas ela e tudo, assiste. Mas ainda balanço. Foi bom.